Açúcar Em ti Eu encontrei singilidade Encontrei maturidade Agora eu não consigo ficar Sem ouvir a tua voz Sem te ver no Facebook Agora os meus pensamentos Só tem tempo pra você O que eu quero é só você Minha bebê Doce de cereja Meu bolo fofo És meu salgadinho Ai que gostosa Doce de cereja Meu bolo fofo És meu salgadinho Ai que gostosa Os teus pais são Os melhores pasteleiros Que fizeram-te com amor Vendo o que isso deu Numa bacia Juntarão o trigo e o açúcar Um pouquinho de leite moça De linda moça De linda moça Cicó e o açúcar Cicó e o açúcar Doce de linda moça Nalingiô 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 O zaca moutoué 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 És meu salgadinho Ai que gostosa Uuuu Tchiii Azumara Línea Música 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 Legenda Adriana Zanotto